Olá, novelover! Você, viu a novela ontem? Eu sou o Ezra, e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se você também é um apaixonado por teledramaturgia, tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje a gente vai bater um papo que talvez seja bem polêmico. Vou falar de gosto pessoal, tá, gente? Eu vou falar de uma década que, pra mim, foi muito ruim em novelas do horário nobre. Novelas das oito barra nove, que não me agradaram nem um pouco, em sua grande maioria, claro, porque em uma década inteira é impossível que nenhuma única novela eu tenha gostado. Vão ter novelas que eu gostei, sim, nessa década da qual eu vou falar, que é dos anos 2005 a 2015. Por que eu tive a ideia deste vídeo? Porque eu tava ouvindo trilhas sonoras de novelas das nove dessa época, e a grande maioria são muito boas. Capricharam muito nas trilhas sonoras dessas tramas, mas as tramas em si, pra mim, deixaram muito a desejar. Então eu queria relembrar essas tramas com você, contar pra vocês por que eu não gostei, por que uma foi chata, a outra foi ruim, na minha opinião. Tenho certeza que muita gente vai chiar, vai discordar, vai dizer que amou aquela, que adorou essa. Então, vamos bater um papo aqui? Eu falo daqui desse lado, vocês respondem aí nos comentários, daqui a pouquinho, depois da vinheta, então eu começo a falar dessa lista que eu selecionei, de uma década de novelas das nove péssimas, na minha opinião. Não sai daí! Bom, como eu falei, esse vídeo vai contemplar a década de 2005 até 2015. E seria aí, se a gente for fazer um cálculo bem certinho, 11 anos, né? Se a gente pegar 2005, 6, 7, até 2015, são 11 anos inteiros de novela, mas vamos imaginar que é uma década, vamos contar como sendo uma década. Então, ali em 2005, nós tivemos duas estreias no horário nobre, que foram América e Belíssima. A primeira, América da Glória Pérez, foi uma trama pela qual eu criei grandes expectativas, e é uma trama que eu acho bem ruinzinha. Após o sucesso de O Clone, eu esperava que a trama seguinte da Glória Pérez fosse tão incrível quanto, mas eu recebi uma grande decepção. Tinham muitos personagens e núcleos que não se conectavam harmoniosamente, como na trama anterior da Glória. E a novela virou uma bagunça tão grande, que nem o par romântico principal acabou junto no fim. E isso, pra mim, é um dos erros imperdoáveis de um folhetim. Quando você cria todo um vínculo, sabe, com aquele casal de protagonistas, desde o primeiro capítulo da trama, aquele amor que é construído pelo autor, né? E aí, de repente, no meio do caminho, alguma coisa dá errado, o autor percebe que é mais interessante deixar esse casal separado no final, eu não sei. Eu não entendo essa lógica, tá? Eu acho que em alguns casos muito pontuais, realmente é relevante, vale a pena dar pra entender. Mas na sua grande maioria, não. Eu acho que a Glória Pérez, nas últimas tramas dela, ela fez isso, né? Tanto em América, como em outra novela que também tá aqui nessa lista. Mas eu achei um absurdo, porque eu acho que a Sol e o Tião tinham que ter ficado juntos. E se aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que fez os telespectadores torcerem mais pela Sol, com o Ed, ou pelo Tião, com a Simone, foi um erro da autora e ela poderia consertar. E não foi o que aconteceu. Então, aí já é um ponto pra mim não ter gostado tanto dessa trama. Fora que a Sol, da Débora Seco, não conseguiu ser uma mocinha cativante, como tantas mocinhas da Glória Pérez que a gente adora. E a novela foi muito longa, arrastada, chata mesmo, né? É claro que a Glória sempre acerta em um personagem ou outro. E eu destaco aqui como personagem marcante dessa novela, a ID, da Cristiane Torloni, que trouxe à tona aí o assunto kleptomania, que é um assunto que me fascina bastante, que eu vou trazer em breve aqui no canal, falando de dois personagens kleptomaníacos das novelas, que eu só lembro desses, né? Que eu acho muito interessante. E eu quero falar um pouco desses dois personagens, mas é assunto pra outro vídeo. Então, eu gostei muito da ID, porque ela virou até apelido, né? Pra quem gostava de fazer ali um furtinho básico. Eu lembro que no jargão LGBT, a gente fala, ah, a pessoa tá dando a Elsa. Dar a Elsa é furtar, roubar alguma coisa. E isso mudou pra fazer a ID. Ah, não vai fazer a ID, não vai dar a ID. Trocou a Elsa pela ID naquele período ali da novela. E era muito legal. A Cristiane construiu essa personagem muito bem. Eu achei bacana. Mas, no contexto geral, eu achei que 2005 começou com uma novela da Glória, que prometeu muito, pelo menos pra mim, e cumpriu muito pouco, apesar de ter uma audiência incrível. Pra você que não tá confiando muito no que eu tô dizendo, tá disponível no Globoplay, vai lá, dá uma olhada, depois me conta o que você tá achando, ou o que você achou, se você já tiver assistido de América. Aí, em 2005, nós tivemos Belíssima, do Silvio de Abreu, que substituiu América, e também a outra novela que eu não gosto tanto. O Silvio voltava pro horário nobre após sete anos no final de Torre de Babel, que já tinha sido uma novela que eu tinha achado fraca também, se comparado com as duas tramas anteriores dele, que, pra mim, são as melhores da história da telegramaturgia. Duas das melhores, né? Que é a rainha da sucata e a próxima vítima. E aqui em Belíssima, apesar do pacote muito bonito, um cenário grego, com um elenco deslumbrante, que incluía Fernanda Montenegro, Gloria Pires, Tony Ramos, Cláudia Abreu, Lima Duarte, dentre muitos outros, inseridos ali naquelas paradisíacas, paisagens gregas, pra contar uma história inspirada em tragédias gregas. Foi uma trama que prometeu muito, mas realmente não cumpriu tão bem, né? Pensando no histórico do Silvio de Abreu. Como pano de fundo pra trama, havia o mundo da moda, que também é um universo que me fascina, e um grande mistério pra nada. Eu achei, assim, muito fraco a revelação do mistério de Belíssima. E foi uma trama, como eu já falei, sem a graça de Rainha da Sucata e sem o fascínio de A Próxima Vítima, que são duas das melhores novelas do Silvio de Abreu, obviamente, e da teledramaturgia pra mim. Então, realmente, Belíssima também não caiu no meu gosto. E depois a gente viu, aí não vale a pena ver de novo, que realmente não foi essas coisas todas. Aí a gente vai pra 2006, abrindo aí o ano, né? Com uma novela inédita das oito ainda, com páginas da vida. Mais uma vez, o que mata qualquer experiência novelística é a expectativa. Porque, assim, páginas da vida era grife ali, a assinatura de Manuel Carlos, que já tinha vindo de um sucesso estrondoso, de vários sucessos estrondosos, mas o último tinha sido Mulheres Apaixonadas, que já era uma novela que eu também não tinha gostado tanto. Tem muita gente que vai falar, porque Mulheres Apaixonadas tem muitos fãs ardorosos e apaixonados, mas eu não gostei tanto, mas eu esperava uma trama ali que me remetesse a Puro Amor, a Laços de Família, que são realmente duas grandes novelas que eu gosto muito. Mas eu recebi páginas da vida onde o Manuel Carlos já mostrava os primeiros passos ali de um cansaço, né? E isso vocês podem comprovar, gente, que eu não estou mentindo, assistindo a Represido Viva, muita gente falando mal, muita gente insatisfeita com a trama, com os personagens, eu vendo alguns trechos na internet também, ouvindo o texto dessa novela, algumas cenas bem bobonas, sabe? Bem preguiçosas, assim. Enfim, um elenco gigantesco, né? Para Páginas da Vida, desnecessariamente, para uma história que perdeu fôlego muito rápido, tinha muitas histórias que foram prometidas que não foram ao ar, não foram cumpridas, eu fiquei ali naquela expectativa que não deu certo. Enfim, gente, sem muitas delongas aqui para Páginas da Vida, está em dúvida se eu estou falando a verdade também, assistindo Viva, que eu acho que essa já está meio que concretizada, que realmente foi uma novela bem ruinzinha. Aí nós iniciamos ali 2007 com a substituta de Paraíso Tropical, de Paraíso Tropical, não, de Páginas da Vida, que foi Paraíso Tropical do Gilberto Braga com Ricardo Linhares. Claro, Giba nunca decepciona, ou quase nunca, né? E aqui, para mim, não decepcionou. Paraíso Tropical foi uma novela deliciosa ali, com as gêmeas interpretadas pela Alessandra Negrini, Thaís e Paula, e os vilões roubando a cena, Bebel, Olavo, e aquela gama de personagens maravilhosos, sempre ali na linha tênue, né? Entre o bem e o mal, da corrupção, do jeitinho brasileiro. O Gilberto não deixou de fora essas personalidades maravilhosas que a gente tanto adora acompanhar. A novela foi reprisada recentemente, conquistou o público mais uma vez, muita gente gostou. Eu gosto, sim, de Paraíso. Então, Paraíso Tropical foi ali um ponto fora da curva nessa década. Só que foi substituída por duas caras, ali em outubro de 2007, e também foi uma novelinha que eu criei expectativa, porque a interior do Agnaldo Silva tinha sido um sucesso estrondoso, que foi Senhora do Destino. A gente sempre espera, mas parece que os autores têm uma dificuldade em manter, né? O nível e a qualidade depois de um grande sucesso. E a gente viu uma novela ruim, gente. Chata! Onde o Agnaldo foi super megalomaníaco. E assim, duas caras, não é legal. Ele tentou atirar para todos os lados, para tentar acertar ali o sucesso que ele teve com Senhora do Destino, que até foi uma trama que começou bem, mas desandou total com O Andar da Carruagem. Então, Duas Caras também foi uma novela, ao meu ver, bem ruim. Aí, substituindo, né, essa novela ruim, nós tivemos uma ótima, mais uma ótima novela, que foi a favorita, a estreia do João Manuel Carneiro em horário nobre. E assim, eu amo, né, gente? Sou até suspeito para ficar falando aqui de novelas que eu amo, mas está reprisando no Vale a Pena Ver de Novo. Não está tendo, assim, uma audiência tão relevante, parece, eu li alguma coisa, que não está tendo uma audiência tão expressiva, mas é um super thriller com duas atrizes intensas, entregues, inteiras ali naqueles personagens, Flora e Donatella. Eu lembro que no início, ali, quando foi divulgado que ia repetindo Vale a Pena Ver de Novo, falaram que era um clássico, muita gente questionou clássico. O que é que define um clássico? E blá, blá, blá. Gente, é um clássico. Quando as pessoas não esquecem uma personagem ou duas personagens de uma novela, vira cult, vira clássico, e realmente a favorita é um clássico por Flórida na tela, por Faísca e Espoleta, e é uma novela sensacional. Então, foi mais um ponto aí fora da curva nessa década. Nós já tivemos dois pontos, né? Paraíso Tropical e a favorita muito boas. E aí, substituindo a favorita já no ano de 2009, ali no comecinho de janeiro mesmo, tivemos Caminho das Índias, mais uma trama da Glória Pérez, que eu não gosto, tá, gente? Não vou me alongar aqui, porque eu acho que foi uma tentativa de fazer uma novela tão icônica quando o clone e deu bem ruim. Teve audiência, fez Relativo Sucesso, muita gente gosta, falou da Índia, blá, 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 blá. Ok, tá reprisando aí, as pessoas, vocês estão gostando? Não, não tô acompanhando a repercussão da novela. Aliás, não tenho ouvido falar de Caminho das Índias. Não sei nem se estreou ainda, gente. Já estreou Caminho das Índias no Viva? Eu tô bem perdido o que eu já falei aqui antes, não tenho o canal Viva, né? Não pago pelo canal Viva, então não sei. Tudo que eu vejo é pelo Globoplay mesmo, ou quando eu quero alguma coisa que não tá no Globoplay, vou procurar trechos aqui no YouTube. Mas, enfim, é isso. Acho Caminho das Índias bem chata, é uma repetição do que a gente já tinha visto no clone, e, mas... Não. Mas, como eu falei, as novelas da Glória Péry sempre têm, assim, personagens marcantes, interessantes, elas sempre abordam outros temas. Então, eu acho que dou destaque aqui pro Tarso, né? Do Bruno Galeasso, ali naquela parte do merchandising social, muito bem feito, sobre esquizofrenia. E a Norminha, né? Icônica, da Dira Paz, que também foi uma repetição de outras personagens que a gente já conhece, depois de Norminha tiveram outras, mas é que Dira Paz é Dira Paz, né, gente? Dira Paz fazendo aquilo é muito bom. Então, verdade seja dita sobre algumas qualidades da trama, mas eu não gosto de Caminho das Índias, que foi exatamente a trilha sonora que ele trouxe pra esse vídeo. Acho muito boa a trilha sonora de Caminho das Índias. Tava ouvindo a Internacional, relembrando ali 2009, que coisa gostosa. E a substituta de Caminho das Índias também teve uma trilha incrível, pra mim, uma das melhores trilhas talvez dessa década ou talvez, não sei, nos últimos 30, 20 anos, que é Viver a Vida. Mais uma do Manuel Carlos. E assim, ali ele, mais uma vez, mostra um cansaço grande. É uma novela bem menor, com um elenco bem mais curto, mas ainda assim, o Manuel Carlos não conseguiu fascinar o público como conseguiu tantas outras vezes. Nessa Viver a Vida, ainda que com um elenco enxuto, a gente viu o Manuel Carlos bem fraco. E eu até simpatizo com a novela, de verdade, mas é um fato o seu insucesso. Uma trama onde a personagem coadjuvante, ou co-protagonista, feita pela Aline Moraes, a Luciana, acaba sendo o maior destaque e deixando a protagonista, feita pela Thaís Araújo, primeira Helena Negra, e eu acho que a primeira protagonista negra do Horário Nobre também deixa ela em segundo plano, não é uma personagem que empolga tanto o público, eu acho que é fracasso. Só por aí eu já decreto, realmente foi um fracasso, só o fato da Thaís Araújo não ter conseguido brilhar como a Helena nessa novela. Mas, como eu falei, simpatizo, acho que foi merecido também o destaque da Aline Moraes, fez muito bem, amo a Aline, maravilhosa, mas as historinhas ali foram bem fraquinhas, poderia ter sido melhor, mas foi ruinzinha. Em 2010, então, substituindo, viver a vida, mais uma novela do Silvio de Abreu, Passione, que eu também acho bem ruim. Pra mim foi outro engodo do Silvio de Abreu, uma ideia interessantíssima, mas com uma barriga imensa, difícil de digerir. Mataram até a mocinha, gente, da história, pra vocês terem uma ideia de como a novela deu errado. Não à toa, foi a última trama do Silvio de Abreu na TV como autor de novelas, né? Depois ele virou, que a gente já sabe que ele virou, também não foi nada legal, mas Passione tá aqui como uma novela ruim dessa década. Mas aí tivemos uma substituta maravilhosa, na minha humilde opinião, que foi Insensato Coração, que estreou ali no iniciozinho de 2011, também no mês de janeiro, Insensato Coração, de Gilberto Braga com Ricardo Linhares mais uma vez, colaboração João Chumenez Braga. Gente, eu amo Insensato Coração, então não vou me alongar muito nas novelas que eu gosto, porque eu tô aqui é pra meter o pau, entendeu? Pra falar mal. Então, as que eu gosto, eu gosto, é o número menor e Insensato Coração faz parte desse rol de novelas boas, né? Poucas novelas boas dessa década que eu tô comentando aqui. E ela foi substituída por uma novela que eu vou definir uma palavra que eu não gosto de utilizar pra me referir a novelas, mas eu não vejo outra. Outra palavra que me faça expressar melhor o que essa novela representa pra mim, eu acho que pra história da teledramaturgia brasileira, que é lixo, lixo tóxico, não reciclável, que é fina estampa que estreou ali logo depois do final de Insensato Coração. Gente, é muito frustrante e decepcionante você terminar um Gilberto Braga legítimo e maravilhoso e ter que engolir uma fina estampa. Meu senhor amado, que novela abominável. Naldo Silva fez a pior farofa que ele podia da história, da carreira dele e assim, teve quem gostasse, né? Aliás, a audiência foi bastante expressiva ali pra emissora, mas fica aqui o meu registro de uma novela medonha ainda nessa década. Aí, em 2012, né, a gente teve Avenida Brasil e Salve Jorge, eu não vou falar nada sobre Avenida Brasil além de que é um fenômeno. Então, não tem necessidade, né, Avenida Brasil é a Avenida Brasil já tá ali no seu patamar, no seu panteão de clássica, incrível, maravilhosa. Não que eu ache ela tudo isso, acho uma novela boa sim, não tá aqui, no nível de novelas ruins não, mas também acho essa coisa toda, ainda prefiro a favorita. E depois foi substituída por Salve Jorge, uma novela muito criticada, muito achincalhada pela crítica e pelo público que eu não acho a pior coisa da Glória, eu ainda prefiro Salve Jorge, A América e Caminho das Índias, sim, acreditem se quiser, mas concordo que foi uma novela mal feita em muitos sentidos ali, um tema muito interessante também, o tráfico de pessoas, mas a Glória Pérez se perdeu, o público e a crítica não perdoou e entre tráfico de pessoas, seringas envenenadas e um elenco incontável, a autora não se conformou que os telespectadores não souberam voar. Partindo agora para 2013, substituta de Salve Jorge, Amor à Vida, uma longa novela de Valsir Carrasco, estreou ali no Horário Nobre com Amor à Vida, tinha tudo para ser uma estreia promissora, mas descobrimos que o Valsir é muito ruim nesse horário, porque o texto dele é muito pobre, é muito fraco, é muito péssimo para o Horário Nobre, não dá, o texto do Valsir não é para o Horário Nobre, claro que ele pesa a mão quando tem que pesar, mas o texto ainda assim continua ruim. Então, em Amor à Vida, a única coisa que se salva é o Félix Cury com a sua trajetória do herói ali, começa como um grande vilão, mas conquista o público e acaba se redimindo para ver o seu amor com o Nico Carmelinho, feito pelo Tiago Fragoso, né, Matheus Solano e Tiago Fragoso brilharam muito nessa novela. Tirando esses dois, gente, o resto da novela, pode jogar tudo no lixo. Aí não teve Valdirene, fez a gente dar umas boas risadas porque Tata Vernec é ótima, mas não dá, Amor à Vida bem ruim também, com vários destreviços, assim, a sociedade, fazendo merchandising sociais podres, enfim, não rolou Amor à Vida, tá? Mas eu agradeço a existência dessa novela por Félix e Carneirinho, porque foi uma representatividade muito importante. Então, assim, não vamos eliminar a novela por causa desses personagens, tá? Então, vamos deixar ela ali num patamar de novela importante. Mas foi uma novela ruim. E aí, em 2014, nós tivemos Em Família e Império. Gente, o que falar de Em Família? Não tem nem palavras para definir. Tá? Que sim, como uma novela ruim, péssima, terrível. A última, do Manuel Carlos, uma triste despedida, logo em seguida ele veio a se aposentar. E, assim, é isso, gente. Tem muito que falar de Em Família, uma novela tenebrosa. E aí, ela foi substituída por Império, que na época eu achei razoável, mas assistindo a reprise, eu achei também que foi uma novela ruim, já estava datada, tipo, sete anos depois, 2014, ela reprisou em 2021. Sete anos depois, uma novela já ficar datada é complicado, né? Então, eu vou deixar Império nesse panteão também das novelas ruins. E, finalmente, chegando ao final, né, dessa lista, dessa década de novelas das nove péssimas, fechamos 2015 com duas tramas bem ruins também, não se salvou nada aqui nesse 2015, que foi Babilônia, foram Babilônia e A Regra do Jogo. Então, Babilônia substituiu ali Império no mês de março, uma trama escrita Seis Mãos, por Gilberto Braga, Ricardo Linhares, João Ximenez Braga. Achávamos que teríamos, assim, um clássico de Gilberto Braga com a ajuda de mais dois bons autores, mas não foi o que aconteceu, a novela foi muito mexida, muito interrompida, né, pela direção de dramaturgia. Enfim, eu não quero muito me estender porque pra mim é muito triste falar de Babilônia, é muito triste ter que dizer que uma novela do mestre Gilberto Braga, o meu mestre, meu querido, foi péssima, mas foi, foi uma novela ruim em Babilônia, substituída por A Regra do Jogo, uma trama também que começou bem, que a gente tinha o João Manuel Carneiro ali, muito misterioso, cheio de suspense, meio seriado, e não rolou, ele se perdeu muito também A Regra do Jogo, que virou uma novela bem chata. como menções honrosas, eu sei que deveria acabar aqui em 2015, mas eu tenho que citar 2016, gente, que também tivemos duas tramas bem ruins, Velho Chico, e depois A Lei do Amor não se salvaram. Só lá em 2007 que a Glória Pérez, 2017, que a Glória Pérez fez se redimir com o público dela, fez a força do querer, e a gente voltou a ter umas novelinhas boas, tipo intercalar, uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim, não foi uma coisa tão estridente quanto essa década, 2005 a 2015, eu nunca tinha parado para pensar, caramba, foi uma década com muitas novelas ruins. Quantas novelas eu citei aqui que eu achei que foram boas? Quatro? Foi Paraiso Tropical, A Favorita, Insensato Coração, e qual mais? Não lembro. A Avenida Brasil, tá? Quatro novelas, muito pouco, né? Para uma década que teve quase 20 tramas, mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo para vocês saberem o que eu achei de todas essas novelas que passaram nessa década, me contem aí nos comentários, se vocês concordam comigo, se discordam, se estão me detestando por causa das minhas opiniões, por favor, não me reiteiem, tá bom? Só deixem a opinião de vocês aí, a gente vai conversando nos comentários, se você gostou desse tipo de vídeo, também me conta nos comentários, não esquece de me seguir nas redes sociais e principalmente se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!